Viva, cheia de graça e com certeza fazendo ainda muita gente feliz, né, Sakamoto? Nossa senhora, eu queria que a Rita Lee fosse eterna, sabe? Eterna não só para continuar produzindo, cantando e alegrando a minha geração. Eu tenho 44 anos, né? E eu vou dizer que parte da minha formação, não só formação cultura, mas formação humana, se deve a Rita Lee e se deve a outras pessoas que, assim como ela, né? Trouxeram, criticaram, cantaram, lembraram para os brasileiros quem eles são e quem eles poderiam ser. E aí a gente deve muito a ela. Mas eu gostaria também que Rita Lee fosse eterna para que as próximas gerações tivessem a oportunidade de conhecê-la. A gente está até comentando aqui nos bastidores que, infelizmente, a posição do rock nacional no streaming, né, no Spotify, ele está lá embaixo, entre os últimos ouvidos, né? A gente entende, eu não sou saudosista, eu não estou querendo que com isso, por favor, abandonem outros tipos. Eu estou querendo criticar que é hip-hop, hip-hop, sertanejo, não. Mas dêem uma chance, dêem uma chance. Ouçam o que Rita Lee cantou, o que Rita Lee colocou nas suas letras, né? Vocês vão ver por que ela é tão amada, por que ela é a rainha do rock brasileiro. Rita Lee é justamente um dos nossos tesouros. É tipo uma... Assim como as nossas florestas, os nossos bichos, as frutas que tem só aqui, é uma preciosidade brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Eu demorei para descobrir Rita Lee. Eu não descobri Rita Lee quando o Sakamoto descobriu. Naquele tempo, eu estava na linha das músicas de protesto. Eu só fui aprender os protestos que a Rita Lee fez bem mais tarde. Mas antes tarde do que nunca. É preciso revisitá-la. É preciso revisitá-la todos os dias, né? Entra, bota no seu stream, no Spotify, no Google Music, ouça, né? Você não vai se arrepender. Eu li o livro da Rita Lee, vou fazer um relato aqui pessoal. A história de vida dela é algo realmente fascinante. Se as pessoas que não leram tiverem oportunidade, vão entender quem é essa mulher, a força dela, e o quanto é uma artista importante e é nossa, e está aqui, e está viva. Tem uma obra fascinante para ser explorada. Exato. Agradecemos a presença. E aí E aí